Meu domingo, a leve vai ser Ah, com certeza é o domingo mais alegre do Brasil É aqui na TV Diário Clube do Brega A partir do meio-dia Olha só as nossas atrações Chico Cassiano Adonis Ribeiro Alípio, King Martins e banda Humorista Zebrinha Chegou uma senhora que tinha nascido no dia 25 de setembro Tudo isso e muito mais aqui na TV Diário Nesse domingo a partir do meio-dia Ei, ei, ei Domingo feliz